Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso evento Maratona Jurídica da Verbo Jurídico. Eu sou o professor Giovanni Klippel e a gente vai trabalhar hoje com o tema de Direito Penal. E é claro, é um tema atual, é um tema que está sendo cobrado pelas bancas de carreiras jurídicas Brasil afora e é um tema que ainda é discutido pelos tribunais superiores, ou seja, pelo STF e pelo STJ. Tá certo? Então olha só, qual vai ser o nosso tema hoje? Alterações legislativas, conflitivas e o crime de roubo. Por que eu escolhi esse tema? Porque no ano de 2018 a gente teve algumas alterações legislativas, principalmente nas causas de aumento do crime de roubo. E em 2019, com a chegada do pacote de crime, vieram novas alterações. Então os alunos confundem um pouco isso, e acaba gerando um certo conflito de entendimento. Então hoje a gente vai trabalhar com isso, vai tirar todas as suas dúvidas, para que você não erre mais nesse tipo de questão na sua prova. Ok? Então vamos começar aqui com algumas conceituações básicas do crime de roubo. Primeiramente, a posição topográfica está lá no artigo 157 do Código Penal. E aqui a gente tem as elementares do tipo, subtrair, coisa ali é móvel, para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois já vê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Olha só, a doutrina entende que essa figura aqui prevista no capítulo do artigo 157 é o chamado o quê, pessoal? O roubo próprio, que é aquele em que a violência é empregada. Olha só, antes ou durante a subtração do bem. Por que a doutrina faz essa diferença? Porque a gente vai ver daqui a pouco, no parágrafo primeiro, a gente tem a figura do roubo que é, pessoal, impróprio. E olha só, o roubo próprio, ele ainda pode ser classificado pela doutrina como o roubo próprio, praticado com violência própria e com o quê, pessoal? A violência imprópria. E aqui está, a gente pode dividir aqui o tipo penal em dois momentos. Essa primeira parte aqui, ou em duas partes, a gente trata da violência aqui, própria. E a segunda parte a gente vai tratar da violência imprópria. E o que seria essa violência própria? Se refere ali à violência real. O autor ali, o agente, está ali portando uma arma de fogo, passa pela rua e vê uma vítima ali potencial. Ele chega com aquela arma de fogo e ameaça aquela vítima. Tipo, olha, me passa o seu relógio agora aí. E a pessoa, claro, vai ver a arma de fogo ali, ver a grave ameaça e vai entregar a coisa. Então, olha só, eles estão empregando uma violência real. Tá, professor? E aquele famoso, aqueles casos que falam, ah, o Boa Noite Cinderela. Onde a pessoa emprega ali uma substância entorpecente ou até um medicamento. Ela vai fazer o quê? Reduzir ali qualquer possibilidade de resistência da vítima e acaba subtraindo o bem. Isso aí, pessoal, é a figura da violência imprópria. Então, cuidado com isso, porque muitas vezes os alunos acabam escorregando nesse tipo de exemplo. E geralmente a banca ali vai trazer essa situação, onde a vítima ali primeiro é adopada e depois ali o agente vem e subtrai suas pertenças. Não é crime de furto, tá certo? Não é furto qualificado. É a figura do roubo. O roubo próprio com o quê? Com a violência imprópria. Então, trouxe aqui pra vocês a conceituação. É qualquer espécie, né, ou hipótese em que o agente venha utilizar, de qualquer meio, tá? Eu citei aqui os exemplos de medicamentos ou entorpecentes. Ou pode ser qualquer outro tipo de situação que dificulte ou impossibilite a vítima de reagir ou resistir. É claro que o grande exemplo aqui vai ser as situações aí do Boa Noite Cinderela. É muito utilizado ali, é o Roupenol, né, pra fazer a pessoa adormecer. E logo em seguida o agente vai, né, subtrair todos ali os pertences da vítima. E agora a gente tem, né, no parágrafo primeiro, a figura do chamado roubo impróprio, pessoal. E quando vai se dar, né, o roubo impróprio? Primeiro, né, a violência vai ser empregada depois, tá? Depois que o agente ali, ele pratica a subtração e com qual finalidade? De garantir a impunidade ou de assegurar a detenção da coisa. Então, olha só, aqui a gente tem também, né, a tradução em literal do parágrafo primeiro. Na mesma pena incorre quem, logo depois, tá, de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiros. Então, aqui a gente vai ter o quê? A figura do roubo impróprio. Então, muito tranquilo essa primeira parte, tá? Precisa saber diferenciar o roubo próprio do roubo impróprio. Outra questão também que é abordada pelas bancas é o momento consumativo, tá, do crime de roubo. A gente sabe que teve uma mudança de posicionamento dos tribunais. Inclusive, hoje até o STJ tem isso aí simulado. Então, pessoal, qual que é o momento ali de consumação para o crime de roubo? Lembrando que esse também, esse entendimento, se aplica ali ao crime de furto. Então, olha só, pessoal, o momento de consumação é o quê? É a inversão da posse do bem, tá? Sendo o quê? Desnecessário, tá? A tal da posse mansa e pacífica. Porque a gente sabe, né, que em outro tempo a gente adotava, né, uma teoria em que dizia, né, que você precisa, além de ter a inversão da posse, a gente precisa ter a posse mansa e pacífica da coisa. Mas essa teoria, né, já foi aqui, é deixada de lado. E hoje o quê? O STJ entende, né, tanto o STF quanto o STJ, que o crime de roubo e também o crime de furto, ele vai se consumar com a inversão da posse, independente da posse mansa e pacífica da coisa. E aqui a gente traz o exemplo, que já foi muito cobrado em provas, e até hoje ainda é, é a súmula 582 do STJ. Olha, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse. Tudo bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, né, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desejada da coisa subtraída. Tá, pessoal? Então vocês não podem ir, mas confundir, tá, esse momento consumativo do crime de roubo. Aí eu vou trazer pra vocês aqui um julgado muito interessante, recente ali do STJ. Conta ali o momento, é que vai trazer essa abordagem ao momento consumativo do crime de roubo. Olha só que interessante esse julgado. Quebrar cadeados e fechadoras na casa da vítima é mero ato preparatório. E não configura tentativa de roubo. A gente vai trabalhar melhor esse julgado. Porque quando a gente estuda lá, né, o intercriminis, o caminho do crime, a gente sabe, né, que o crime ali, ele tem as suas fases, né, a constatação, né, a questão da preparação, né, da execução, tá, e da consumação e também do exaurimento. E a gente tem algumas teorias que são utilizadas, né, para diferenciar um ato preparatório, tá, de um ato executório. E aqui o STJ debateu essas teorias. Então, olha só, aqui ele adotou qual teoria? A teoria objetivo formal, tá. E o que o STJ falou, olha, né, nesse julgado aqui. Adotando-se, né, a teoria objetivo formal, o rompimento de cadeado e destruição de fechadoras, de portas da casa da vítima, com o intuito de, mediante o uso de arma de fogo, efetuar a subtração patrimonial na residência, configura meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. Então, olha só, pessoal, aqui, né, esse caso aqui ele gerou, né, um pouco de polêmica na doutrina, porque se a gente for adotar outra teoria, né, configuraria, sim, roubo tentado. Mas o STJ deixou bem claro que ele adotou qual teoria, pessoal? A teoria objetivo formal, que vai dizer que, para ler que seja considerado o início da empreitada deletiva, o agente, ele precisa o quê? Praticar, né, iniciar a prática do núcleo verbal. Então, olha só, nesse caso aqui, né, os indivíduos estavam ali armados, quebraram o candeado da casa da vítima, em todas essas circunstâncias, foi considerado o quê? Que não havia ali a tentativa de roubo, que os agentes não ingressaram no verbo nuclear do tipo penal, que é subtrair. Mas, é claro, né, que se a gente fosse adotar a outra teoria, pessoal, que a gente vai falar qual? Que a teoria objetivo individual, esse exemplo poderia, sim, tá, ser caracterizado ali, o início do roubo tentado. Mas aqui, o STJ deixou claro que ele adotou a teoria objetivo formal. Embora, né, ele deixou bem claro que não há aí, tá, essa aqui, essa pacificação no tribunal contra a teoria adotada. Então, o que os ministros falaram aqui, olha, não há jurisprudência dominante nos tribunais superiores sobre a divergência, no entanto, aplique-se o mesmo raciocínio já desenvolvido pela terceira sessão desse tribunal, por meio do qual se deduz a teoria, né, a adoção da teoria objetivo formal para a separação dos atos executórios, como eu já falei aqui, né, dos atos preparatórios, dos atos de execução. Exigindo-se para a configuração da tentativa e que haja início na prática do núcleo do tipo penal. Aí que tá, né, quando ele vai realmente iniciar, então, né, essa prática do núcleo verbal. Porque nesse caso, né, os indivíduos estavam armados, arrombaram o cadeado, estavam entrando na casa da vítima e tudo isso, tudo isso ainda foi considerado o que? Ato preparatório, tá, do crime de roubo. E é claro, né, a gente sabe que tem algumas situações que os atos preparatórios serão punidos, mas não é o caso aqui do crime de roubo. Aí o tribunal ainda frisou, né, olha, alguns, né, alguns doutrinadores, eles adotam ali, né, a teoria objetiva individual, sugerindo por Wessel, por meio do qual a tentativa começa com a atividade do autor, que segundo seu plano concreto deletivo, se aproxima da realização. Olha, pessoal, aqui nesse caso, tá, se fosse adotado a teoria objetiva individual, que vai analisar ali, né, no caso concreto ali, a intenção do autor e os atos ali anteriores ao início da execução, né, ao início ali da prática do verbo nuclear, poderia sim, tá, esse indivíduo ser enquadrado no roubo tentado. Porque, veja bem, né, o indivíduo, ele vai, né, até uma residência, ele quebra um canteado, né, ele está armado ali. Então, olha só, no plano concreto ali, do ponto de vista do autor, ele quer praticar aquele crime e a gente analisando, né, toda ali a situação jurídica, vai entender claramente que ele está o quê? Ele está querendo praticar um crime de roubo, né, o dolo, né, a intenção dele é essa. Então, pela teoria objetiva individual, aqui poderia sim, né, ser considerado um roubo tentado. Porém, né, adotando aí a teoria objetiva formal, que foi a teoria adotada pelo STJ, nesse caso, o início julgado foi considerado ali meros atos preparatórios e não, né, o início ali da prática do crime de roubo. Então, se o indivíduo não iniciou sequer, ele não estava na fase dos atos preparatórios, ele não poderá responder nem ali na modalidade tentada. Então, eu trouxe o julgado porque eu achei muito interessante para vocês. Aí, mais algumas, né, as ponderações feitas aí no julgado. Olha, no caso do rompimento de criado e a destruição da fechadura de portas da casa da vítima, com o intuito de, mediante o uso de arma de fogo, efetuar a subtração patrimonial, configura atos preparatórios, né, que, por não iniciar o núcleo do verbo subtrair, impede a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. Ou seja, o roubo com o emprego de arma de fogo, que seria ali uma causa de aumento de pena. Tá, pessoal? Então, aqui ficou muito claro o que eu falei para vocês e está ali bem expresso nesse julgado. Ok? Então, chamar a atenção de vocês para esse tema aí. E agora a gente vai trabalhar, né, com o que seria a proposta da aula, que são as alterações legislativas nas causas de aumento do crime de roubo. Então, vai ficar muito claro para vocês. Olha, pessoal, o parágrafo segundo, lá, do artigo 157, vai trazer, né, as chamadas majorantes, né, alguns falam também, né, a figura do roubo majorado e também do roubo circunstanciado, que seriam o quê? causas de aumento de pena que vão incidir ali, tá, no crime de roubo. E vai se aplicar tanto ali ao roubo próprio quanto também ao roubo impróprio. Então, olha só, qual o lei que trouxe, né, essas alterações em 2018? Foi a lei 13.654, tá certo? Lei 13.654 de 2018. Então, olha só, pessoal, qual foi uma das alterações que mais causou polêmica? ela veio, tá, e alterou ali a questão da majorante do emprego de arma. Porque antes de 2018, a gente tinha lá, né, o roubo majorado, o roubo ali com emprego de arma. E lá, não falava se era arma de fogo ou se era arma branca. Então, né, um indivíduo, né, iria sofrer a incidência dessa majorante, independente se ele praticou o crime com arma branca ou com arma de fogo. É claro, né, o emprego de arma de brinquedo, isso já é pacificado dos tribunais, não configuraria, tá, essa causa de aumento de pena. Ok, mas o que que veio, o que que fez essa lei, né, 13.065-4? Ela revogou essa causa de aumento de pena e deixou muito expresso, olha, agora é o roubo com emprego de arma de fogo que é considerado o quê? Majorante. Mas o legislador esqueceu ali de explicar, tá bom, e a arma branca, tá, o que que vai acontecer com ela? Porque antes, né, a gente ali aplicava essa causa de aumento de pena quando o indivíduo praticava, né, o roubo com arma branca e também com arma de fogo. Agora o legislador deixou expresso, tá, deixou expresso ali que seria somente com emprego de arma de fogo. E aí, como vai ficar a situação jurídica? A gente vai ver agora. Então, olha o que eu falei pra vocês aqui, teve essa alteração e passou a exigir arma de fogo, tá, e o legislador esqueceu aí da questão da arma branca. Vamos continuar aqui. E olha só, pessoal, aí veio, né, essa nova alteração legislativa inseriu o emprego de arma de fogo. Deixou bem expresso a lei. E antes, como eu falei pra vocês aqui, a gente trabalhava, né, com o emprego dessa causa em qualquer tipo de arma, mas com a alteração legislativa passou a exigir somente o emprego de arma de fogo. Então, olha só, com a nova alteração legislativa promovida por essa lei, né, agora pela nova lei anti-crime, ela reinseriu, tá, pessoal, o emprego da arma branca. Então, veja bem, primeiro, né, só pra vocês entenderem, veio a lei, tá, em 2018, a lei 13654 e, né, revogou ali o emprego de arma branca. Por quê? Especificou que agora a causa de arma de pena é somente com o emprego de arma de fogo, tá bom? Mas aí veio, em 2019, o pacote anti-crime falou, não, olha, vamos novamente inserir, tá, o emprego de arma branca. Tá, aí quais que são as questões discutidas aqui? Primeiro, vamos lá, então, de forma resumida, né, o emprego de arma de branca deixou de ser majorante do roubo a partir, né, da lei 13654 e voltou lá em 2019. Aí, pessoal, se discutiu muito, tá bom, e os indivíduos que praticaram, né, o roubo ali com o emprego de arma branca? Primeiro, pessoal, a causa de aumento caiu, né, foi o Anovácio Legis e Melios, então melhorou a situação dos indivíduos. Então, os indivíduos que estavam ali sendo processados, né, pelo roubo circunstanciado, roubo majorado pelo emprego de arma branca, caiu, né, a majorante. Então, eles responderiam o quê? Pelo roubo simples do CAPT. Então, o que que ficou, ficou decidido nos tribunais? Olha, já que não pode ser ali, né, utilizado como majorante, vai poder ser o quê? Utilizado ali, de certa forma, para agravar a pena do réu, tá? Então, isso que ficou decidido nos tribunais. Isso tratava de uma legislação que melhorou a situação jurídica do réu, não poderia ser utilizado mais essa arma branca como causa de aumento de pena, porém, poderia ser utilizado para agravar a pena, tá, do crime de roubo, tá certo? Ali nas circunstâncias judiciais. E aí, só lembrando, né, pessoal, olha só, em 2019, é claro, o indivíduo que, a partir de 2019, com a chegada do PACO, contra o anticrime, o indivíduo que praticasse, né, o crime com emprego de arma branca, agora sim, ele responderia o quê? Pelo crime, tá, do roubo majorado pelo emprego de arma branca, tá? Mas ele ficou, né, ficou entre 2018 ali, e 2019, nesse período, se o indivíduo praticasse, né, um crime ali, com emprego de arma branca, ele responderia o quê? Pelo roubo simples, lá do CAPT, podendo ter sua pena agravada, tá bom? E se o indivíduo ali, após 2019, ele pratica o roubo ali, empregando, né, arma branca, aí sim, ele será, novamente ali, responsabilizado pelo roubo majorado, tá? Então, isso aqui precisa ficar muito claro aí, na cabeça de vocês, tá certo? E, né, o tribunal, ele utilizou, né, o que eu acabei de falar pra vocês, né, essa novácio leds e melhos, né, razão pela qual, né, o aplicador da lei, deve promover a retroação para retirar a majorante, nos roubos cometidos com empregos de objetos, que não seja arma de fogo, é o que eu expliquei pra vocês aqui. Com a chegada dessa lei de 2018, quem estava respondendo por roubo majorado, foi responder ali pelo roubo simples, podendo ter, é claro, sua pena agravada. Agora, depois de 2019, se o indivíduo pratica o roubo empregando arma branca, ele vai sim poder responder pelo roubo majorado, tá certo, pessoal? Então, passada a situação, vamos aqui, mais uma legislação aí, que causou, né, conflito, e os alunos confundem muito. E olha só que interessante, o pacote de crimes, ele inseriu, né, o crime de furto, mediante ali, o emprego, né, de explosivo ou substância análoga, como crime de onda. Então, se o indivíduo, ele aplica, né, o explosivo ou substância análoga, para praticar um furto, ele será o que? Apenado, né, de acordo ali com os regores, da lei dos crimes de onda. Tá, e na mesma situação, e o roubo, se o indivíduo, ele emprega ali, o roubo, o roubo, no roubo, né, se ele emprega ali, a substância explosiva, para fazer a subtração, também será considerado crime de onda? Vamos ver isso aqui, olha só. Lá, pessoal, então foi inserida na lei de crimes de onda, está o furto qualificado, preemprego, preemprego de explosivo, ou até fato análogo. Ok? Então, o crime de onda, se o indivíduo vai e aplica ali, né, a gente tem aqueles exemplos, né, os indivíduos iam, né, até a agência bancária, né, colocavam explosivos ali, explode tudo, e leva ali, tá aquele valor ali, é, é, numerário. E tivemos ali, algumas alterações também, né, no, na, em 2018, a gente também teve a criação desse roubo com emprego, tá, de explosivo, ou substância análoga. Então, a gente tem o furto com emprego de explosivo, e também o roubo com emprego de explosivo. Aqui, pessoal, o legislador andou mal, né, porque ele inseriu o furto, né, qualificado pelo emprego de explosivo nos crimes de onda, porém, o que? Simplesmente esqueceu de inserir também o roubo, tá com emprego de explosivo. Então, olha só que, que lógico mais estranho, né, então, se, né, se os indivíduos vão lá e praticam o furto, utilizando o, o explosivo, pra subtrair aquela quantia de dinheiro, vão responder pro crime de onda, certo? Mas, olha só, se eles vão lá, né, tem um vigilante, eles empregam ali, né, uma violência ali contra o, o vigilante, tá, amarra o vigilante, ameaça o vigilante ali, e eles aplicam, né, o explosivo, pra subtrair aquele numerário, não será considerado um crime de onda. Vocês entendem ali que o legislador, né, teve uma falha, né, nessas alterações legislativas? E aí cai, né, é bastante explorado isso nas provas. Olha, o roubo, né, com emprego ali, de explosivo, é crime de onda, mas não é, pessoal, tá, é somente um furto ali, com emprego de explosivo. Então, eu trouxe aqui, né, pra vocês, a lei 2018, tá, que trouxe aí, essa possibilidade do roubo com emprego de explosivo. Mas lembrando, né, que não é, infelizmente, aí, considerado um crime de onda. O legislador errou. Olha só, ele fez, né, as alterações em 2019, ele deixou bem claro quais seriam os crimes de roubo ali, as modalidades que seriam consideradas esse crime de onda, que é o roubo, né, com restrição de liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, tá, ou pelo emprego de arma de uso proibido ou restrito. Mas, esqueceu ali, de falar sobre o quê? Sobre o roubo com emprego de explosivo. E, né, é claro, deixou ali a figura do furto mediante explosivo como crime de onda. Pessoal, agora só tome cuidado, tá, a banca cobra esse aqui também. O que que é o crime de onda? Essa modalidade do roubo. É o roubo com emprego de arma de fogo, tá, aqui fala de arma de fogo, né, permitido. Por quê? Porque, você também tem a expressão aqui, arma de uso de fogo proibido ou restrito. olha só, o emprego de arma de fogo, de uso permitido, é considerado, né, crime de onda. O roubo com emprego de arma de uso proibido e também restrito. Olha só, o roubo com emprego de arma branca, olha só, não é, tá, crime de onda. Então, prestem atenção também, os alunos erram isso na hora da prova lá. E a gente tem também, né, essa outra, esse outro crime de onda, que é o roubo qualificado, tá, também lá, conhecido pelo latrocínio, que é o roubo ali, né, com resultado de lesão grave ou morte também. Então, isso aí também, já era tranquilo, já estava ali previsto como crime de onda. Pessoal, então, olha só, né, a gente já tá aqui, praticamente já, a aula já tá caminhando pro encerramento aqui. Eu trouxe algumas questões pra vocês entenderem um pouco melhor e ver também como as bancas, tá, estão cobrando essas questões que envolvem roubo pra vocês aí. Então, olha só, a gente tem uma questão boa aí, tá, de 2003, questão atualmente muito recente, de juiz, tá, Banca Funespa, lá em São Paulo. Então, olha só, o que a banca perguntou? Para caracterizar o crime de roubo impróprio, então, como eu disse, né, precisa saber essa diferença do roubo próprio e roubo impróprio. A grave ameaça deve ocorrer quando, pessoal? do roubo impróprio. A gente sabe, né, se vocês lembrarem aí, o roubo impróprio é aquele que o indivíduo, ele vai, logo, né, depois de ter, né, subtraído a coisa, ele vai empregar a violência pra garantir impunidade ou pra garantir a detenção. Então, quando será empregado ali a violência no roubo impróprio? Pessoal, a gente sabe, né, depois da subtração da coisa ali é móvel. Por quê? Porque antes e durante, antes e durante o emprego aí dessa violência vai ser considerado o quê? Vai ser considerado o roubo próprio. Então, aqui, a gente vai trabalhar como gabarito a letra D, tá certo? Vamos pra mais uma questão aqui. Vamos ver a questão também de 2023, agora, de promotor de justiça. Vamos pegar um caso aqui, prático, né? Olha, Renato, munido de uma faca, deu voz de assalto à Carolina, que informou não ter bem de valor. Ele, como não acreditou em Carolina, exigiu essa que exasiasse os bolsos, no momento em que Renato percebeu que ela realmente só trazia consigo, né, o documento de identificação, o que levou a sair do local sem levar nada. E aí, pessoal, o que a gente pode trabalhar, né? Seria um fato atípico? Acho que não, né? Acho que não. É que tá bem estranho aí. Pô, impossível, né? Aí, olha só, qual o conduto deletivo ele praticou? A gente tem que lembrar, né, pessoal, que o crime de roubo, ele é o quê? É o chamado crime complexo. Se você for analisar bem ali, você tem o quê? Você tem, né, a fusão de duas figuras deletivas, que seria o crime de furto, tá bom? É que é subtrair coisa ali imóvel, com o quê? Com o crime de ameaça, quando você emprega ali, ameaça contra uma pessoa, ou também, um crime de lesão, né, quando você pratica, é uma ofensa contra a integridade física. Então, era um crime complexo. O que que tem os tribunais? Olha, por ser um crime complexo, quando o indivíduo, ele inicia ali, a execução, né, do verbo ali, subtrair, já iniciou a empreitada. Então, nesse caso, olha só, ficou muito claro, né? O indivíduo tá com a faca, tá? Ele iniciou, tá, a ação deletiva, ele iniciou a prática do verbo nuclear, ele ameaçou a vítima, mas o quê? Ele viu ali que não tinha nada, né, e saiu ali, de mãos vazias. Mas não deixa de caracterizar o crime de roubo, tá? Pessoal, e qual modalidade seria nesse caso aí? Olha só, seria, tá, o roubo tentado com a causa de aumento de pena do emprego de arma branca. Mas, professor, por que que não consumou, não é roubo consumado? Porque, veja bem, qual o momento consumativo do roubo que a gente trabalhou? É o momento de inversão da posse do bem, tá certo? Mas teve inversão, né, da posse de algum bem? Não, né, a vítima não tinha nenhum tipo de bem. Então, não há o que se falar aqui em roubo consumado, tá bom? Mas a gente tem o quê? A gente tem a figura deletiva do roubo tentado, porque ele iniciou ali, tá, a prática do verbo nuclear, que é subtrair. Ele chegou e, né, executou, ameaçou a vítima, né, com a intenção de subtrair alguma coisa, porém a vítima não tinha nada. Então, nesse, nesse, nessa conduta aqui, não há o que se falar em consumação, tá? E também não será um roubo simples, porque a gente tem aqui, tá, o emprego de uma causa de aumento de pena, que seria o emprego de arma, de arma branca, aí que seria a faca, tá certo? Pessoal, então pra gente fechar, né, nosso tempo aqui está se esgotando, mais uma aí, mais uma questão, agora de defensor também, carreira jurídica, é cobrando aí, aquela divergência que eu falei pra vocês, quais as figuras deletivas do roubo seriam consideradas e de onda. Então, olha só, pessoal, fraude eletrônica, tem, né, algumas alternativas a banca te dá de graça, né, nada a ver, né, ser considerado crime de onda. Aí, olha só, pegadinha da banca, né, o roubo com emprego de arma, pessoal, mas aqui, veja bem, a banca não falou, não especificou a arma, não falou que é arma de fogo, ou se é restrita, ou se é de uso proibido. Então, se ela deixou isso aqui aberto, não há que se considerar crime de onda, teria que falar, olha, emprego de arma de fogo pra ser considerado. Então, aqui também não é. A extorsão, na forma simples, é considerada, pessoal? Considerada crime de onda? Não. Então, a gente já vai excluir essa alternativa também. E olha só, o aborto provocado, também não, A gente sabe que não tem nada a ver com, ali, os crimes hediondos. E sobrou o quê? O furto qualificado pelo emprego explosivo. É que é, sim, o crime de onda. Lembrando que, né, o roubo não é. Tá certo? Então, você vai pegar o furto que é, mas o roubo com emprego explosivo não é, mas o furto qualificado é considerado de onda. Olha só, pessoal, chegamos aí ao fim da nossa aula. A gente espera aí ter ajudado vocês. Como eu digo, assim, é um tema, depois que a gente tenha, né, esse primeiro contato, você tem essas confusões com o que o legislador arrumou em 2018, 2019, e a banca explora essas dificuldades, ela sabe disso. Então, prestem muito atenção, que é um tema que tem grande probabilidade de cair na sua prova. E ficou qualquer dúvida aí, pode mandar para a gente, tá? Mande pela plataforma da Verbo, ou pelo meu Instagram também, Instagram, delegado Clibion, que a gente vai estar aqui para responder vocês. Então, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Passei esse tempo, tá? Tenho uma boa rotina de estudos aí, que em uma hora vai dar certo, tá? A gente sabe que é difícil, que é demorado, que é solitário, mas uma hora você vai conseguir alcançar aí a sua aprovação. E a gente está aqui para ajudar vocês. Então, fiquem com Deus, tá? E até o próximo encontro aí. Um grande abraço.